Oi pessoal, hoje é minha primeira live sobre o DMS 2022, o meu time é um super grande Espero que eu ganhe o jogo Começo o jogo, começo no contrato com o meu time 1-T-E-S-T-A-B-O-A É lateral para o meu time Vou abrir o lateral O goleiro vai chutar Para fora O goleiro vai chutar Desembarro vai lá A bola Passou por cima do meu jogo agora Roubei a bola na bola Desembarro Ok Desembarro Falta para o meu time Camisa 4 Pouba Quase recuperando a bola Perdi a bola O jogo está 0-0 Schmidt roubou Deveu a bola do Schmidt O jogo está 0-0 Muito bem A bola O jogo está 0-0 Foi pra bola Chitou E o goleiro O goleiro defende 0-0 Já é 28 Já é 30 minutos Se solto mais um e-juí, eu vou avançar. Se solto mais um e-juí, eu vou avançar. Gostei. Goleiro descendo. Futo por fora. Lateral para o meu time. Cobra o lateral. Estou querendo fazer o primeiro gol agora já. Só que está difícil. Cobra aí. Viu de novo. Rouba a bola de novo. Perdeu o Benzema. Que bom no primeiro tempo. Vem propaganda que eu não gosto. Eu começo o segundo tempo. Quero ver. Outro time vai cobrar o escanteio. O goleiro descendo. É o goleiro descendo. Quero escanteio. Outro time vai cobrar o escanteio. O goleiro descendo. Quero escanteio de novo. Outro time vai cobrar o escanteio. E não o jogador tira. A bola sobrou. O camisa é nove. Que quer cruzar. Tocou. Benzema temendo a bola. 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 Perdeu. Benzema temendo a bola. Benzema temendo a bola. O goleiro defende. 0 a 0. Benzema temendo a bola. Benzema temendo a bola. E né. Encontro. Benzema temendo a bola. Nesse resultado. O goleiro do. Benzema temendo a bola. Boa Benzema Benzema Para atar para ninguém Mas fazer o que? Abre essa bola na boa Isso Com calma Com calma Com calma Deixa a bola chegar aqui Lateral para o outro time Que cobre a lateral Deixa a bola comigo Aqui os driblos E é falta E é O chester Que é esse nome Que é o nome de Chester Perdigão Está quase terminando o jogo 0x0 ainda O jogo já está nos 90 Mais 5 minutos Do jogo É meço lateral Jogador Meço lateral E tem um novo jogo 0x0 A para que O jogo já está nos A para que 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 Terminou o jogo pessoal e eu termino a live Terminou o jogo e eu termino a live